A mão propõe-se a dar o pontapé de saída à implementação do Plano de Adaptação às Alterações Climáticas. Para onde é que vão começar? Quais é que são os projetos concretos que estão pensados? Bom, entretanto, surge aqui um novo desafio que é o tema da água. E é sobre isso que nos temos estado a focar. Aquilo que já nos vêm a avisar os cientistas, aquilo que o nosso Plano também identificava, que é a transformação deste território em que a questão da seca é cada vez menos conjuntural e cada vez mais estrutural, leva-nos a ter um problema de falta de água cada vez maior. E então o que nos temos focado neste curto espaço de tempo que tem de ter sido escolhido para coordenar a Amal é este tema da seca e que o dividia em três domínios, todos eles já previstos no nosso estudo. O domínio de como é que obtemos mais água, o domínio de como é que aproveitamos melhor as águas das ETAs e como é que somos mais eficientes. Portanto, estes são os três domínios desde a nossa perspectiva do problema. O que é que já decidimos até na última reunião da Amal? Primeiro, no que diz respeito ao domínio de como obter água. E vemos como apenas duas possibilidades. Ou retemos em maior quantidade as águas da chuva, depois podem-nos perguntar, bom, mas para que mais barragens não chove? Bem, não chove, ou chove pouco, ou chove menos, mas irá sempre chover. Aliás, no dia em que deixar efetivamente chover, nem barragem nem de sinalização nos salva. Portanto, torna-se quase inabitável esta nossa região e ainda não chegámos aí, nem se prevê de que se chegue nos próximos anos. O que temos é cada vez menos dias de chuva e essa mesma precipitação nesses dias em grande, grande, grande intensidade. Portanto, é preciso criar condições para que quando essa chuva cai e cai com grande velocidade, com grande intensidade, seja retida. Há outra forma de obtenção de água, que é através de sinalização, que é um método que temos muito pouco conhecimento no nosso país, existe apenas uma experiência no Porto Santo, e que nos parece ser de todo desejável que o país ganhe conhecimento sobre este tema. e que se estude a viabilidade técnica e económica e mesmo de impacto ambiental desta medida. Já que falamos sobre como obter água, tem-se falado muito numa nova barragem na Ribeira da Ufopana. Este é já um dado adquirido para os autarcas que essa barragem é para avançar. E já agora, já há algum compromisso da parte do Governo em relação a esta barragem? Não obstante aquilo que venha a ser a conclusão do grupo de trabalho que o Sr. Ministro do Ambiente e a Ministra da Agricultura nomearam, com várias entidades para estudar esta problemática, parece-nos incontornável a barragem da Ufopana. Não significa que depois deste estudo não se venha a concluir que é preciso fazer outras medidas, com outras pequenas barragens, outros açudes, até para aumentar a capacidade de infiltração do solo de água. Mas esta parece-me que é incontornável, aliás, vem também naquilo que é o estudo sobre as alterações climáticas da Amal. Está lá presente o que fazer. Isto já está escutado. E então, para que não fiquemos aqui mais enrolar à espera de comissões e de estudo e de estudo, aquilo que já é consensual é para avançar. E foi isto que decidimos na última reunião da Amal, pedir às Águas do Algarve, que marquem uma Assembleia Geral de Acionistas, para que os acionistas municípios, que representam 49%, mandatem, e espero que seja acompanhado pelos outros 51 que pertencem ao Estado português, a que as Águas do Algarve iniciem, desde logo, os estudos e projetos necessários para a obtenção do estudo de impacto ambiental, ou da avaliação positiva, do ponto de vista ambiental, para a barragem da Fopana, e também que estude a sua viabilidade técnica e económica de ligação ao Alqueva. Assim como que se comece também a fazer os estudos de benchmarking relativamente à deschanalização. E em relação à barragem, há já algum compromisso da parte do Governo? O Ministro do Ambiente admite fazer esta barragem? O Sr. Ministro do Ambiente é um homem sensato, e sabe que há falta de água, que disse-nos isso, disse-nos que o problema de água é cada vez mais estrutural, só há duas formas de a obter, ou retendo-a quando chove, ou transformando-a de salgada em água potável. Ele não deixou, na última vez que cá esteve, nenhuma objeção relativamente à questão da barragem. Mas também não deixou nenhuma garantia. Não, o tema que depois vamos ter que conversar é como é que se paga. Mas há vários especialistas e associações ambientalistas que avisam que a construção de uma barragem pode não ser a opção certa. A Amal não prevê de bater o problema de forma mais aprofundada com a população? Pergunto-lhes eu até qual é. Mas a Amal já fez esse trabalho, nós bem, em Portugal adoramos andar a discutir e criar grupos de trabalho. Então porquê que a Amal fez o estudo das alterações climáticas? Com a população... Nós já fizemos o estudo com a Universidade do Algarve, com a Universidade de Nova Lisboa, e que está validado cientificamente o estudo sobre as alterações climáticas. E está lá a questão da falta de água e quais as formas de contornar, de nos adaptarmos a esta nova realidade. O resto é andarmos o tempo todo a discutir e nós temos que atuar, porque um dia vai-nos faltar água no torneio. Há também aqui a questão do melhor aproveitamento dos recursos existentes e a redução drástica de perdas na rede e do mau uso da água, desde logo pelos próprios municípios. O que é que está a ser feito de concreto neste campo? Há pouco falei-lhe nisso. Disse que havia três domínios onde tínhamos que ter medidas. O domínio da obtenção da água, o domínio da eficiência, e aqui falo quer das redes, quer da forma como nós, do ponto de vista individual, ao mesmo coletivo, utilizamos o recurso água, e o domínio do aproveitamento das águas residuais para outros fins, seja com as regras, seja para a lavagem de rua. Agora, compreendendo essa vertente mais ambiental, não consigo concordar. Estão em curso projetos para melhorar a eficiência do uso da água nos municípios do Algarve? Alguns dos municípios têm. Falo em concreto o caso do município de Olhão, que tem aprovado no ERSAR, tanto no ERSAR, desculpe, tanto neste POC UR, a meio do ano passado, cerca de 2 milhões, para levar por efeito o nosso programa de combate às perdas. A realidade das perdas é muito disparo de município para município e todos estão conscientes, todos estão conscientes. Aliás, esse foi também um dos grupos de trabalho que decidimos criar na última reunião da Amal, com todos os municípios, com técnicos destas áreas, de cada um dos municípios, do sistema de abastecimento, para, numa primeira fase, partilharmos formas de ver de cada um de nós de que medidas há a fazer e até partilhar com as experiências daqueles que têm já taxas de perdas bastante significativas e é tido como um bom sistema aquele que já tem perdas abaixo dos 20% e há alguns no Algarve. Servem também para dar essa experiência aos demais. esse grupo de trabalho com vista a esse foco que é a eficiência das nossas redes vai também ser constituído e vai começar a trabalhar até para que prepare um plano para o próximo quadro comunitário porque muitas das vezes são necessários para este fim investimentos avultados e contamos pedir ao Ministro do Ambiente ou a quem faça a gestão dos fundos que no próximo quadro comunitário haja uma linha para a eficiência das redes não diria só para o Algarve mas para as regiões que seca extrema que no caso somos nós mas não basta pedir não contem comigo para ser o normal muitas vezes dos municípios ou das cimes pedinchas não nós temos que primeiro também fazer o nosso trabalho de casa é dizer para que é que queremos o dinheiro e como é que o vamos utilizar e esse é o trabalho que vamos agora fazer. Poderá haver aqui um compromisso da parte dos municípios para atingir metas quanto à redução de perdas na rede? Eu espero que o compromisso passe por aí que cada um de nós se estipule um conjunto de medidas e se comprometa no prazo de 5, 6 anos a atingir um determinado nível de perdas substancialmente inferior àquilo que temos hoje mas relembro o seguinte do consumo de água no Algarve os municípios representam 30% os outros 60% é a agricultura e quando se refere que há opiniões em que consideram que não passa por ter mais água passa por sermos mais eficientes e uma redução drástica isso significa necessariamente o desaparecimento da agricultura mas a agricultura durante os últimos 15 anos lamentámos que não tínhamos agricultura nos últimos 15 ou diria 15, 20, 30 nos últimos 10 começou a surgir a agricultura porque o nosso território é dada as nossas condições endofoclimáticas tem um potencial para produzir produtos de outras paragens do mundo próximos do mercado do grande mercado que é a Europa bom, então não o aproveitamos é que o mundo globalizado e aberto é sermos é sermos competitivos em função destas vantagens bom, mas a opção agora é não fazer agricultura porque são espécies não autóctones eu não tenho essa visão tão limitada porque para mim o que é importante é que desenvolvimento é que a agricultura proporciona sobre cada hectare qual é a quantidade de água que usamos e qual é o rendimento que se obtém seja para o golvo seja para a laranja seja para o limão ou para o abacate essas é que são as contas que a gente tem que fazer porque é que devemos ficar presos à laranja no limite a laranja também não é autóctone há mil anos alguém a trouxe para cá mas e hoje agarramos a laranja não é a laranja e depois andamos a vendê-la a 20 a 30 cêntimos acho que é preciso bom, talvez dada a minha formação de economia diz-me um bocado desses preconceitos relativamente ao produto para mim o importante é qual é a pegada ecológica que a atividade deixa qual é a rentabilidade que proporcione o desenvolvimento que permite mas às vezes já parece-me que há uns preconceitos há uns preconceitos em relação por exemplo ao abacate e depois dizem-me os especialistas bom, mas o abacate consome tanto ou menos água que a laranja e nunca ouvi ninguém falar das laranjas pronto, às vezes há modas e contramodas como disse antes a desalinização é uma tecnologia ainda pouco utilizada em Portugal há algum projeto ou estudo concreto a avançar por parte da Amal em relação à construção de uma central no Algarve? Não, ainda não há mas contamos ir e temos estado a fazer esforços e contactos nesse sentido na primeira semana de Favreiro visitar aqui na nossa vizinha Espanha tem várias centrais tanto na costa na costa mediterrânica uma desanalizadora e um centro de investigação neste âmbito de um grupo que se dedica a fazer esta atividade e também vamos visitar perto de Madrid o reaproveitamento das águas de Atares e no caso em concreto segundo nos dizem esta unidade é uma unidade de excelência que chega até a conseguir produzir água reutilizada de Atares com parâmetros que poderiam ser para o consumo humano Quando a nova Atares Farolhão foi inaugurada falou-se no aproveitamento da água ali tratada para rega e também para limpeza de ruas houve algum avanço concreto nesse campo? No nosso projeto de requalificação dos jardins até porque é financiado pelo Fundo Ambiental está previsto que estes estudos jardins sejam abastecidos com água de Atares no entanto chama a atenção para um outro problema que temos com o aproveitamento das águas das Atares é que dado que os sistemas estão próximos do mar a grande maioria dos sistemas estão próximos do mar uma vez que as nossas cidades estão junto ao mar há uma grande intrusão salina das águas do mar dentro dos sistemas das águas residuais o que faz com que a água que chega em Atares tenha uma quantidade de sal que muitas das vezes não é possível o seu aproveitamento imediato para a rega porque senão queima e mata tudo constatámos isso portanto essa informação não era conhecida de muitos de nós mas não é assim tão direto o aproveitamento das águas das Atares pelo menos numa primeira fase isso é um tratamento por falar nisso a desalinização produz um resíduo químico também tem que se pensar o que se faz a esse resíduo não é? a ver o tema não é novo e certamente o problema também não é novo e a solução para o problema também não é inexistente não acredito que em Espanha nas Baleares ou tanto onde 80% da água provém deste método que seja um ambientalmente insustentável tanto esta água com maior quantidade tanto a deve haver e tenho lido algumas coisas que afirmam que não se verifica estudos e universidades que acompanham que não se verifica esses problemas ambientais fruto dessa descarga mas vamos aprender com quem sabe porque sejam as Baleares sejam as Canárias tanto quanto sabemos 80% da água e estamos a falar de regiões turísticas quase como produto parecido ao produto algarvio não tanto às vezes é ir ver o que é que os outros já fazem e não estão assim tão longe como isso o que é que os outros são as Baleares